Eu faço parte aqui da Igreja Porta da Base, sou membro aqui da Igreja e solicitamos aí com a vereadora Edith Salles se ela conseguiria nos ajudar com a implantação de uma lombada eletrônica. O fiscal da CT esteve aqui com a gente avaliando e creiamos que tudo dê certo aí para poder ficar melhor aqui a segurança para todos nós, entendeu?